Música 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 Talvez a mentira espelariza, você é a luta Que tentar compreender o que se passa a se olhar Pra que tentar se lamentar do que não foi E sobrou-se lembrar, com o coração que já sabe Se aqui não vai, pra que tentar compreender o que se passa a se olhar Se aqui não vai, pra que tentar compreender o que já foi E sobrou-se lembrar, com o coração que já sabe Se aqui não há, quem quer amar, pra que tentar compreender o que se passa a se olhar ATENTION 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 E o vento sobendo Todo o mundo Com o cheiro de mar Olha o bosta das crianças Trazendo lembranças Alegres no ar Você partia Levanta alegria Nosso lugar O violão já não canta E a nossa varanda Não tem mais no ar Minha intenção está Nosso é mesmo arraso Do meu medo Minha intenção está A natureza Que estou gladiando Para que tentar Com o que se fosse Seu olhar Para que não passe lamentar Do que já foi Minha intenção está Submeteram o coração Seu que não há Quem quer amar Só por amor Oste! Pra que tentar Seu que se fosse Seu olhar Que tentar Seu que já foi Pra que chorar Submeteram o coração A compreensão do descanso A compreensão do descanso O braço do coração A silêncio A natura Já me diz que clareza A silêncio Pra que tentar A silêncio Pra que tentar se lamentar O que já foi Pra que chorar Submeteram o coração O que já saiu Se acabar Quem quer amar A silêncio Pra que tentar A silêncio Pra que chorar Submeteram o coração O que já saiu Se aqui não há Quem quer amar Só por O que já saiu O que está A silêncio A silêncio O que já saiu Até agora Submeteram o coração